O que será que fica desbalanceada a roda? É? E aí Marcelo, deu pra dar um barrinho na bike E aí você viu, consegui pegar mais dois ali Acabou sem ele Cheguei na tal bike lá, Augusto olhou Ele falou nada Vai lavar a bike pra passar a mãozinha Ó, quem vai lavar, ó Estraga a bike, filho, estraga Ou pode Ah, não dá Que aí, estraga, filho Eu vi, eu vi Ônibus Ela dorme em cima da cama, filho Você tá louco Para com isso, filho Isso é loucura Pode pra mostrar a tarde aqui em cima Pode? Vai, vai, vai Dá pra ir, ué Dá pra ir lá pro pico agudo e encontrar o pessoal na descida Tá mesmo A preferência é bloquear em tráter no batalho É E outra vez, a próxima vez já vou ser em banco também Nada, não tem nada Não é na perna mesmo Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Mudou já Será? Não sei Não sei Foi uma bike Tinha que andar um cano branco pra levar um bairro pra cima É, tá com um reque-reque aí É que não pegou barro, foi isso? Deveria ter entrado no barro, pô! Lá no rio ela minha boiou? Que? Tá chegada até o bater! Chegamo!